Sim pessoal, está calor! Sim pessoal, estou de toca! Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos! Pra quem não me conhece, eu sou a Noela Noronha! E está começando mais um vídeo aqui no nosso canal! Como sabe, o carnaval está aí, né? Estamos passando por ele. É lógico que eu estou gravando uns dias antes, mas eu sei que o vídeo está publicado bem nos dias dos carnavales. Então pessoal, lembrando, vai lá na nossa página, youtubers, cristãos, meu e da Camila. Lá publicamos sempre canais góspens, canais evangélicos, canais abençoados por Deus. Pra te ajudar, aperte aí no sininho pra receber notificação. Mas se você ver que não está recebendo notificação, aqui na descrição do vídeo está o número do meu WhatsApp. Você adiciona lá e manda uma mensagem. Eu não estou recebendo notificação, por favor, manda pra mim. E eu estarei te notificando pelo WhatsApp, beleza? Eu estou com uma enquete também lá no site, que está na descrição do vídeo. Vai, entra nesse site, responde umas perguntinhas lá, porque é pra ajudar no andamento do canal. Espero que Deus abençoe a sua vida e bora começar esse vídeo, porque a falação está demais. E como nós estamos aí no carnaval, eu estarei falando aqui, né, o que o carnaval tem a te oferecer. Carnaval tem a te oferecer drogas, morte, prostituição, traição, etc, etc, etc. Carnaval só traz coisas que não presta, que não presta, tem bebida, tem cigarro, tem tudo que não presta pra você. Músicas que não vai te alimentar espiritualmente. Assim, pra algumas pessoas que não são evangélicas, pra elas são normais, porque pra elas são normal beber, é normal fumar, normal ouvir músicas que agradam a elas. É normal ver tudo aquilo como se fosse passear, né, normal, normal. Mas, assim, até tem pessoas que não são evangélicas e vão lá pra quê? Pra tá aí. O que mais? Esqueci. Acontece acidentes lá no meio e acha que é normal acontecer acidentes no meio das pessoas. Muitas pessoas vão se drogar lá e é normal, é normal, vão estar passeando. Mas você que é agressão, eu te pergunto, é normal pra você? Não, não tem que ser normal. A Bíblia diz que Daniel, quando foi levado lá pra Babilônia, e aí ofereceram carne pra ele lá. Toma, Daniel, a carne pra você. E o que que Daniel fez? Não quero carne, eu quero salada. Salada, saladinha. Por quê? Porque ele não quis se... Porque ele não quis se contaminar com os manjares mundanos. Seja como Daniel, carnaval se cair, vai acontecer muita morte, vai acontecer a mesma coisa de sempre, ou pior. E você vai fazer o que lá, cristão? Fazer o que lá? Alimentar a sua carne? Pra você morrer espiritualmente cada vez mais? Pra você pecar contra Deus? Pra você perder a sua salvação? É isso que você quer pra sua vida? Muitos cristãos achando isso normal. É normal. Eu vou lá só me divertir. Pra mim no parquinho, comprar roupa. É normal. É normal, vai ser quando Jesus voltar e ele ficar... Larga a mão disso. E tem uns que vão não somente pra pecar, mas se destruir espiritualmente cada vez mais. A cada passo, a cada comida carnal, você vai fazer você dormir espiritualmente. E a sua vida vai sempre aceitar o seu carnal. Mas se você alimenta o seu espiritual, você sempre vai estar chegando mais perto de Deus. Trazendo sua vida espiritual mais pra perto de Deus. Alimentar outra vez mais ela e dizendo não para as coisas carnais. Cristão, abre os seus olhos. Não se deixa enganar pelas aparências. Às vezes é muito bom na hora, mas depois as consequências do bem. Quando você chega nesses lugares que não são proibidos. Você tem o seu livro arbítrio. Você fala o que você quer na telha. Deus deixou isso pra você. Mas eu acho que você precisa alimentar mais espiritual do que os carnal. Então, você que sabe. Mas eu tô aqui pra demonstrar pra vocês que é melhor alimentar o espiritual, tá? Porque o caminho é Jesus mesmo. Então, vamos fazer uma demonstração aqui. Aqui está o pecado. Olha. Lápis limpinho, ó. Punitinho pra vocês. Não tem mancha. Aqui está o pecado. Você vê o pecado e come. Eu não vou comer lá, tô querendo. E come. Come o pecado. Tá delicioso, tá gostoso, tá bonito. E depois lá no seu estômago vai ficar só. Aí depois você vê que era sujo. É, que era sujo. Que tava tudo errado nessa coisa que você comeu. É. Aí você vê. Você abre os olhos e vê isso daqui tudo sujo. O pecado é assim. É ilusão na sua vida e tudo bonito. Tudo lindo, maravilhoso. Eu vou pro céu. Depois você abre os olhos e vê. Nossa, eu comi aquilo. Eu fiz aquilo. Não acredito que eu alimentei o meu carnal. Era tudo sujo, tudo feio. Não adiantou nada. Só vai me levar pro inferno. Vai me ajudar a caminhar pro inferno. Porque além de que precisa ir pro céu, eu preciso caminhar pra Deus. Precisa alimentar o espiritual. Então vocês, ó. Que tem pensado ir nesse carnaval. Ou você já foi, né. Vamos dizer isso. Cuidado. Deixa isso pra lá. Jesus é melhor pra você. É o melhor pra você. Jesus tem o melhor pra sua vida. Você vai lá pra quê? Fazer o que lá? Ganhar coisas ruins pra sua vida? Ver mulher? Pegar mulher? Se adulterar? Trair? Se prostituir? Prostituir o seu corpo com o mundo? Pra que isso? Busca sua vida espiritual com Deus. Busca a Deus. Se você tem essa fraqueza de ir nessas coisas. Puta não ir. Sabe por que a sua fraqueza é isso? Porque você não tem alimentado o seu espiritual. Quanto mais a gente alimenta espiritual e não cai nem isso. Quanto mais a gente pega e fala. Não, meu desejo é aquilo. Meu desejo é ir. Mas hoje eu não vou. Eu vou ficar aqui. O meu desejo é aquela bonita gostosa. Mas eu não vou. Não vou. Não vou, não vou. A sua escolha é não. Sabe que você vai alimentar o seu espiritual com esse não, viu. Se você alimentar o seu espiritual com esse não. Pode ter certeza que quanto mais não você dá. Mais você alimenta. E mais você consegue vencer os seus desejos carnais. As vezes a gente tem uma fraqueza. Um desejo carnal. Um desejo que não vai te ajudar espiritualmente. Que não é da vontade de Deus mesmo. Que é desse mundo. As vezes a gente tem esse desejo. Mas a sua escolha é quem fala pra você. Desejo vem. Todo mundo tem desejo. Quem não tem desejo de pecar? Rapaz, cada um de nós tem um desejo por pecado. Por quê? Porque o pecado é do outro mundo. Porque nós pecou. Porque nós errou. Porque nós desobedeceu a Deus. Claro, não foi nós. Foi a não. Por isso que o nosso DNA é pecador. Porque toda vez que a gente tiver pecado, a gente quer pegar. A gente quer comer. Quer fazer. Quer, quer, quer. Mas seu desejo não é a sua escolha. Se você escolhe obedecer. Se você escolhe negar o pecado. Se você escolhe dizer não pro pecado. Se você escolhe o espiritual da sua vida. Você vai estar alimentando-se da palavra de Deus. Do sim de Deus. Do espiritual de Deus. E você vai crescer espiritualmente. E essas coisas vão se tornar pequenininhas na sua vida. Você vai se tornar forte espiritualmente. E aí sim, você vai ver a facilidade pra dizer não ao pecado. No começo é difícil mesmo. Mas depois vai ser fácil. É, não tão fácil assim. Mas vai ser fácil. Por quê? Porque você tá acostumado a dizer não pro pecado. Então, você vai seguir amante. Não, 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 não. E aí você vai conseguir vencer. Mas diga não ao pecado. Não se misture com as coisas deste mundo. Mas seja como Daniel. Rejeitando os pratos. Os laços de Satanás. Quero pedir pra você. Quem não deixou o seu like pra ajudar na divulgação. Deixa o seu like pra nos ajudar aqui com a divulgação. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui nos comentários. Algo da sua opinião. Ou sei lá. Comente algo aí de você. E se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. E é isso, pessoal. Espero que a vida de vocês tenha sido abençoada através desse vídeo. Eu tô falando muito rápido. Porque eu tô perdendo aqui a minha cabeça do que eu ia falar. Mas tudo bem. Eu amo vocês, gente. Amo, amo vocês. Deus, obrigado pela vida de cada um aqui que assiste os vídeos do canal, pai. Obrigado por todos eles. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estão todos no meu coração, Senhor. Cada vez eu me surpreendo com o Senhor. Cada vez eu me sinto honrada por ti. Mas que toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo.